Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Galopa, galopa e senta o clima Você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Senta o clima Essa tá na voz do Zé Cantor agora que gravou, viu? Sou o Teguinho de Forró Arrocha, Cajurão Eita, Cajurão Na dança é esse Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa no clima Galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra montar de novo Dizer para o povo que sabe galopar Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa no pima Galopa, galopa e cento pima Eu quero ver você montar no meu jumentinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa no pima Galopa, galopa e cento pima Vídeo, esmerdeo, é melhor do Brasil Cachorrão, velho Eita 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 Eita